Música Ele já tem 10 livros publicados e 15 a serem lançados ainda. Você vai conhecer no Arte na Tela de hoje, Lázaro Barreto, um escritor muito tradicional aqui da cidade também. Já publicou vários livros, inclusive com artistas da cidade. Lázaro, seja bem-vindo aqui ao quadro Arte na Tela. Muito obrigado. É com muito prazer que eu falo ao público do TV Candidés, uma emissora que realça bem as boas qualidades da nossa cidade. Vamos conhecer um pouquinho então do seu trabalho, desde quando o senhor começou a escrever, o amor mesmo pela literatura. Olha, a vocação literária geralmente em todas as pessoas surge desde a infância, né? A pessoa lê, eu li, no meu caso, na época do romantismo, né? Eu li o Lázaro Dias, Capro Alves, e depois, na medida que ele vai crescendo e amadurecendo, a gente transige também para o modernismo. O que está, vamos dizer, garantida a publicação é o Cantagalo, que é o retrato fictício de uma época de Divinópolis, na qual existia a chamada prostituição, lá num bairro que na época ficou na história como sendo o Cantagalo. Então o livro tem esse nome, mas é um livro que é um assunto espinhoso, mas necessário para um tratamento literário. Lázaro, nós já estamos encerrando o nosso quadro Arte na Tela, e eu gostaria de agradecer, na verdade, a disponibilidade de ter aberto a sua casa, para conhecer um pouquinho do seu trabalho. Pois é, mas eu também, o agradecimento é recíproco, eu também agradeço a vocês também essa oportunidade, sim, de ir ao público através da TV Candidência. Para mim, é uma honra e um prazer. Muito sucesso para o senhor! Obrigado!